Pega, pega Como mulher vamos foder mas eu só quero putaria Me pega mas não se apega pra romance mas não liga Senta aqui na minha piroca, chuta essa minha dica Vamos transar mas não fique iludida Vamos transar mas não fique iludida Eu comento você mas também como Seja amiga, vai dar se sente e rebola Mostra o que sabe menina Só não vai ficar pensando Que a tropa do inferninho é o amor da sua vida Só não vai ficar pensando Que o DJ HL é o amor da sua vida Vai amor, tem amor Bota amor e empurra amor Cê vai amor, tem amor Cê bota bota tata amor Cê vai amor, tem amor Cê bota amor e empurra amor Cê vai amor, tem amor Cê bota bota tata amor Cê caralho não, cê é possível Eu devo foder muito gostoso Tô da pirangue, sapo HL Chama no sap gerendo genú Cê caralho não, cê é possível Eu devo foder muito gostoso Tô da pirangue, sem forma inferninho Chama no sap gerendo genú Vem pro DJ HL e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo porque eu sou safada Vem pro DJ HL e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo porque eu sou safada HL não para, HL não para, HL não para Vem me comer de novo porque eu sou safada Vem me comer de novo porque eu sou safada Com mulher vamos foder mas eu só quero putaria Me pega mas não se apega pra romance mas não liga Senta aqui na minha piroca, escuta essa minha dica Vamos transar mas não fica iludida Vamos transar mas não fica iludida Eu comento você mas também como Seja amiga, vai dar se sente e rebola Mostra o que sabe menina Só não vai ficar pensando que a tropa do inferninho é o amor da sua vida Só não vai ficar pensando que o DJ HL é o amor da sua vida Cê vai amor sem amor, cê bate amor, empurra amor Caralho, não é possível, eu devo foder muito gostoso Toda piranha que tá pro HL, chama no sapi querendo de novo Caralho, não é possível, eu devo foder muito gostoso Toda piranha que vem pro inferno, chama no sapi querendo de novo Vem pro DJ HL e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo, porque eu sou safada Vem pro DJ HL e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo, porque eu sou safada HL não para, HL não para Vem me comer de novo, porque eu sou safada